Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Destaque para o comunicado da Vale. A mineradora disse hoje que está declarando força maior em uma série de contratos de minério de ferro. As fortes chuvas desde meados de dezembro de 2011 nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo têm criado muitas dificuldades nas regiões sul e sudeste do país. A Vale estima uma perda de 2 milhões de toneladas métricas nos embarques de minério de ferro. Na avaliação do HSBC, considerando a gravidade das inundações, é possível que outras minas possam reduzir a produção. E esse fato, aliado aos ciclones na costa australiana, que obrigaram a Rio Tinto e outros produtores a suspender o carregamento dos navios, pode desencadear uma alta no preço do minério de ferro. O analista Jonathan Brant tem recomendação neutra para as ações preferenciais classe A da Vale, com um preço-alvo de R$ 48,50. Isso significa um potencial de valorização de 21,8%. Números do pão de açúcar. A empresa revelou que as vendas brutas cresceram 20%, somando R$ 15 bilhões, isso no quarto trimestre de 2011, na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas líquidas subiram 21%, ficando em R$ 13,4 bilhões. Nesta semana, as ações preferenciais da varejista acumulam ganhos de 2%. E o fundador e presidente da Marfrega Alimentos, Marcos Antônio Molina dos Santos, elevou sua participação na empresa para 47,44% das ações ordinárias em dezembro. É o que revela um comunicado enviado ao mercado. Molina detinha 46,99% das ações ordinárias em novembro. Nos últimos 12 meses, essas ações registram queda de 43%. No velho continente, o Royal Bank of Scotland anunciou uma ampla reestruturação com o objetivo de cortar grande parte de sua unidade de banco de investimento. Resultado, demissão de 3.500 funcionários durante um período de três anos. O banco, no qual o governo do Reino Unido detém 83% de participação após uma série de pacotes de socorro durante a crise financeira, confirmou que planejava vender ou encerrar partes que não estavam apresentando lucros. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.